salve salve caçador recuto aqui trazendo mais um vídeo para você e esse vídeo é muito importante para a comunidade que curte jogos de caça e antes de mais nada não esqueça de deixar o seu like compartilhar esse vídeo com seu amigo e para onde você puder compartilhar e antes de perder tudo não esqueça se inscreva no nosso canal e ative o Sininho para não perder aí todos os vídeos de derranta e simulante e algumas novidades finalmente saiu né saiu aí a grande promoção do The Hunter Call of the Wild não só ele como vários jogos na Steam é a promoção de dia das bruxas aí veio aí o The Hunter Call of the Wild tá numa promoção imperdível cara uma promoção muito boa iniciada hoje no dia 29 do 10 vai finalizar no dia 2 de outubro o jogo base tá saindo aí por 70% com 70 por cento de desconto o jogo tá saindo por 11 reais e 39 centavos um preço muito baixo muito baixo mesmo não é o mais baixo que já teve já teve um preço mais baixo antes logo quando lançou o silverware de pixel me engano o jogo tava saindo por nove reais acho que é uma coisa assim era se você lembrar o preço você me corrija aí a edição completa que custa 237 reais tá saindo por 105 reais com 56 por cento de desconto a edição 2021 que inclui 13 itens tá saindo aí por 171 que era 171 reais tá saindo por 68 reais e 80 por 60 por cento de desconto e essa aqui é a 19 edição aquela que é só vem com sete itens se eu não me engano vem com o savana alguns pecs de arma e eu acho que mais um mapa se não me engano medved tiger é isso medved tiger e as dlcs estão no preço ótimo no preço ótimo aí para você que esperou tanto essa promoção muita gente me perguntava recruta quando que vem promoção sabe sabe se final do ano vem falava cara talvez no Halloween deve vir e veio a promoção muito boa então para você que joga no pirata aproveita que essa é essa oportunidade e para você que quer pegar as suas dlc que tem tá faltando aproveita que essa também é a oportunidade e lembrando você que tem um pc batata e não consegue jogar esse jogo pode jogar pode comprar ele que o jogo está disponível no geforce sinal para você tá jogando pelo celular outra promoção muito boa que não pode ficar de fora é hunter simulator 2 para você que curte um simulador de caça bem mais real que o de hunter call of the wild na minha opinião o jogo tá saindo aí tá com 35% de desconto tá saindo por 77 reais e 34 centavos recruta tá caro não tá caro velho porque esse jogo já vem aí se eu não me engano já vem com seis ou é oito mapas mais de 30 30 modelos de armas já acompanha dlc do casarão e já vem a dlc do cachorro então não tá caro você vou pegar o de hunter conhecer quantidade de mapas aí e fazer uma comparação de preço entre eles eu aposto a você que o rato simuleta tá saindo mais barato e lembrando que a edição completa está saindo por 105 reais custa 166 a com 36 36 por cento de desconto e as dlc também estão na promoção aqui é o bec a beretta beretta modelo 800 486 que é uma arma ótima e é isso aí galera espero que você compartilhe esse vídeo para a comunidade para o seu amigo e para o amigo do amigo para sua tia para sua avó a sua prima não deixe eles perder essa promoção aí tanto do hunter simulator 2 como do the hunter call of the wild são promoções muito boas e não esqueça de deixar o seu like é nóis valeu e fui